Música Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no seu blog Halé trazendo o primeiro gameplay de Ark Survival para a galera que acompanha as lives eu já tenho me aventurado aí com os inscritos e a partir da interação da galera, porque eu costumo falar que agir em comunidade é a melhor coisa que tem ontem eu estava jogando e conheci o Caio e o Bruto demais, fora o Jason aqui que é líder da tribo dos Hunters, uma tribo gigantesca que tem aqui e agora é aliado de que? De que? De que? da tribo Halé ontem eu criei uma tribo chamada Tribo Halé, se você quiser participar é só me adicionar na Steam que é Leonardo G. Castro, está aí na descrição do vídeo e essa galera massa já começou a fazer a casa, ontem o Bruto demais fez essa casa aqui chega aí Jason dá um oi para os inscritos aí Jason e aí galera, beleza? bom demais, esse aqui é o Caio, fala Caio, beleza? e aí pessoal, beleza? bom demais, no começo eu estava meio desanimado com o jogo e tal, eu falei, pô, como é que eu vou aprender a jogar isso tudo aqui sozinho mas eu falei, ah não, vou persistir aí e o Jason foi me dando um monte de orientação à galera das lives também então vamos lá conhecer a nossa casa por dentro na verdade é a primeira sede, assim, porque depois a gente vai evoluir e vai construir uma coisa maior, mas vamos lá aqui está o aqui está o Bruto demais dormindo aí, estirado porque ele está deslogado então é bem importante para você começar a jogar o jogo agora galera quando você morrer ou... morrer não, para você deslogar do jogo, deslogue dentro de uma casa de preferência com uma cama feita para você respawnar porque senão você fica vulnerável e qualquer pessoa pode chegar e roubar os seus inventários ou então te matar aqui está os baús onde a gente está guardando as coisas os armários aqui está a geladeira para conservar mais tempo a carne e aqui está a proteção, meio que proteção da nossa casa, pelo menos por enquanto agora agora o Jason está ajudando a gente a domar um parasauro será que eu caí aqui entre o vão? será que bugou isso aqui? peraí pronto, consegui sair para quem não sabe, tem como você comunicar com os outros jogadores mas somente apertando a tecla B claro, se a galera não estiver no Skype com você beleza? beleza? Jason, você está domando um parasauro para a gente aí, não é isso, cara? isso aí, estou fazendo flecha narcóticos agora para você derrubar o seu pterodátilo beleza, cara, desde o começo do jogo eu sempre fui doido para ter um pterodátilo desse aqui esse aqui é do Jason olha que massa a única coisa que eu não gostei muito do jogo é porque ainda está sendo otimizado ou seja, eu tenho uma máquina muito bacana com a GTX 970 eu sou tão barrão, hein pterodátilo uma GTX 970, 16 GB de RAM e um i7 quarta geração só que ainda o próprio jogo dá umas travadas e não está 100% otimizado mas já está ficando bem bacana, até melhor do que quando eu comecei as atualizações vão corrigindo isso daí está aqui o parasauro que o Jason está domando e ele vai me ajudar a derrubar um pterodátilo para domar está dando uma malhada aí, Caio? fica mais pescoso isso aqui é o que, Jason? você deixou pedra e deixou metal sim, isso aí eu joguei fora pega esses dois arcos aqui cada um pega um vamos lá então agora a gente vai ter que construir um arco para derrubar um pterodátilo, certo? sim, o arco eu acabei de jogar para você, agora pega a flecha tranquilizante tá essa flecha, como faz essa flecha, cara? é só você puxar ela e jogar em cima do arco que ela vai equipar automaticamente tá, e como é que coloca narcótico nela? ela já está com narcótico, vem cá, me segue aqui espera aí que eu vou ter que construir uma bolsa de água aqui que eu estou suando para caramba e está ficando vermelha a tela deixa eu equipar um arco e flecha aqui deixa eu entrar dentro da água aqui que eu estou suando para caramba, espera aí para onde a gente tem que ir agora, Jason? para onde a gente tem que ir agora, Jason? eu vou ali trazer o trike para você derrubar e domar eu estou sem flecha, alguém tem alguma flecha aí? o que que é o trike? não entendi, fala de novo o que que é o trike? é aqueles dois ali, está vendo? aquele ali atrás do Caio ali esse vindo aqui na beirada, esse que é o trike o pterodátilo que estava aqui voou voou sim você tem flecha narcótico para mim, Jason? é... não, essas sete é o suficiente para eu derrubar um trike, vou puxar ele aqui ah, beleza se ele não cair é só atirar com um estilinho aqui nele me esperem aqui que eu vou ali puxar ele beleza beleza estou aqui, cheguei aqui, derruba esse doido, esse aqui, esse que está me seguindo aqui atira nele aqui aqui ele corre ah ah vai com calma ia, ia morrer morreu? Morreu? Tá morto ele já. Morreu. Não dá pra domar mais? Não, não. Tá morto. É... É bom no estilingue. Usa o estilingue, Leo. Bota o estilingue e usa ele. Fica mais fácil de não se derrubar. Beleza. Isso. Alguém constrói uma bolsa de água aí fazendo favor? Olha o bruto demais aí. Você tem que fazer a... Você tem que fazer a roupa de fibra. Que ela é... Que ela que combate o calor. Por isso que eu tenho dois tipos de roupa. Ah, entendi. Deixa lá no trike agora. Bom, galera... Bom, galera. O Jason... Ah, garoto. O Jason me deu uma dica aqui. E agora eu vou... Derrubar aquele trike ali, aquele... É... Triceratops. Acho que é Triceratops que ele chama. Vamos lá, galera. Nossa, eu tô desidratado. Deixa eu entrar dentro da água primeiro. Eles não vão cair aqui. Eu tenho derrubado um, só que ele leva muito alto e demorou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tomei uma chifrada bonita. Vamos lá. Caraca, tomei uma chifrada violenta. É... E aí, tá pronto? Sério? Para, 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 para. Aêêêêêêêêêêêê. Pare, pare. Agora coloca a... snack of berries e a... a protinha roxa de cima. A major berry. E assim que se doma E assim que se doma um animal, galera Terminei a cela dela Aqui, ó Isso Boa, Brutão Deixa eu montar nele aqui Deixa eu montar nele Já coloquei a espinha Boa, galera Tá aqui O parasauro da tribo ralé Graças ao Jason Que deu a moral Onde você tá indo, Jason? Só mudando o bicho de lugar Deixa eu dar um rolezinho Jason, o que você indica Pra manter guardados os bichos Aqui, cara? Faz um celeiro aqui do lado É bom você cercar a sua casa Todinha de muro De muro? Galera, então vamos começar a produzir muro pra cercar a casa Isso aí Constrói pedra logo de uma vez Tem que fazer os palitinhos lá pra colocar no chão, né? Tem que fazer a fundação? Beleza, tem que fazer a fundação de pedra A fence, né? Isso Deixa eu deixar estacionado aqui E deixa eu pegar uma pedra O nosso parasauro Vou pegar pedra também Beleza, tá aqui nosso parasauro domado E lembrando E lembrando, você que quiser fazer parte da tribo ralé É só me adicionar na Steam Leonardo G. Castro E me mandar mensagem falando que quer participar Aqui Da tribo, beleza? Vamos lá, galera E se você gostou desse vídeo aí Já vai deixando o like favorito E se você quiser que eu continue com a série Deixa nos comentários aí também Bom, galera Eu fiz um corte aqui no vídeo Na verdade Todo vídeo em si Ele tem que ser editado Porque esse jogo Ele é muito grande E as coisas demoram muito Pra ficar pronta Principalmente quando você É um nível mais baixo Se não fosse o Jason aqui Líder dos Anters Ajudando a gente A gente ia terminar Essa casa aqui Só daqui a duas semanas Então É o seguinte Nesse meio tempo A nossa casa que estava aqui Houve um atalho Houve um ataque de um Velociraptor Não é isso, Jason? Isso aí Um Alpha Raptor Isso Um Alpha Raptor Então a gente teve de destruir tudo Ele entrou Saiu arrebentando tudo Aí a gente teve de fazer As fundações De pedra O Jason contribuiu Com o portão aqui Pra passar os dinossauros Nesse meio tempo Foi domado o primeiro Aliás O segundo Dinossauro da tribo Que é o Blog Hatrek Que esse Acho que esse é um Triceratops Triceratops Acho que é Porque o nosso Parasauro foi morto Pelo ataque do 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 Alpha Raptor Olha o dinossauro Do Jason Que monstro Cara Então A gente vai continuar Fazendo aqui A nossa Fechando a nossa base Pra pelo menos É Continuar com Uma segurança Um pouquinho maior Beleza Bom O nosso O nosso dinossauro Tá aqui Lerdaço Porque ele tá cheio De item dentro dele Provavelmente pedra E madeira E ele só tá indo Porque o bruto Tá Assoviando pra ele Voltei Aí sim Bom Agora o nosso Amigo Nosso amigo Jason Me emprestou O Escorpião Dele Galera Deixa Bem fechadinha A casa Peraí que eu vou lá Tentar Pegar um dinossauro Pra gente Vai comigo Hein Jason Você tem flecha Narcótico E de preferência Eu queria pegar Um pterodátilo Qual dinossauro Pegar Não Pega outro Strike De novo Fica com dois Strike Dá pra atravessar O rio Com o escorpião É mais fácil Que um flecha O pterodátilo Não é bom Porque Eles podem roubar Fácil Dá pra atravessar O rio Com o escorpião Dá Vamos lá Atravessando o rio Para caçar Mais um dinossauro Esse aqui Tá parrodão Hein Pode deixar o eu abrir Isso aí Tá parando certo Tá parando certo Tá parando certo Tá parando certo Usa a lança A lança não Não usei Que tenso hein Que tenso A vida do escorpião A vida do escorpião Tá alta Tá A vida do escorpião Tá alta Pode dar soco Caraca Caraca Que tenso Morreu Morreu Do nosso forte Do nosso forte aqui Da tribo De pedra Domesticamos aqui O blog Hatrek Como vocês já viram E fechamos aqui Colocamos um portão De dinossauro Pra você que curtiu Essa série E quer que ela continue Deixe seu like Seu favorito E deixe nos comentários Assim eu continuo fazendo E se você não é inscrito No canal Se inscreva Beleza Caio Obrigadão pela participação A gente se vê Nos próximos vídeos Beleza Valeu Um abraço galera E pra você quiser me seguir Na Steam É Leonardo G Castro Na live do Xbox One É blog E todos os meus contatos Comenciais E as redes sociais Estão aqui Na descrição desse vídeo Beleza Aquele abraço Fiquem com Deus E fui Valeu moça Obrigada